Olha, a super top Gisele Bündchen comemora o sucesso da campanha que fez no aniversário dela de 40 anos, onde anunciou que iria plantar 40 mil árvores na Amazônia. É, gente, a Gisele tem que comemorar mesmo, porque ela ultrapassou a meta, ultrapassou muito, com duas ações, gente. A Gisele conseguiu plantar 250 mil árvores. Era pra ser 40, né? Conseguiu 250, fez um risco. Nossa! Feliz, vamos ver. 300%. Eita! Parabéns pra Gisele, uma iniciativa super legal. E o pessoal entrou na onda e realmente doaram árvores 250 mil. Ela até falou que é uma maneira de agradecer a Mãe Terra, tudo de bom que ela recebeu na vida. Então, se cada um plantasse uma árvore, o mundo seria bem melhor. Ela conseguiu, através da campanha, 250 mil. Faz parte da tropa dela. Essa energia que vem da natureza. Faz parte da tropa da Cecília. Que tropa da Cecília? A Cecília abraça a árvore, fala com a árvore. Qual é o problema em falar com a árvore, gente? Vocês acham que a árvore não entende? Não, eu acho. Claro, eu ponho música. Eu tenho uma sacadinha pequena lá em casa, que eu tenho minhas plantinhas. E daí eu ponho música pra minhas florzinhas, eu converso. Então. Então. Não tem problema falar. Algum problema com a árvore? Não tem problema falar. Vocês acham que não entende? Claro que entende. Eu tenho que contar um negócio. Eu lendo uma história, eu falo um negócio assim, eu fico pensando, cada um. Eu era criança, eu era criança, mas eu me lembro que foi um camarada visitar meu pai. E meu pai tocava violão, esse camarada também, esse camarada levou um violão. Ele tocava bem mesmo. Souza era o nome dele. Souza. O Souza tocava, tocava violão, tocava bandolim. E meu pai perguntou, o que que tinha que fazer pra ter um violão com um som bom, né? Pra fazer um violão. Porque ele fazia violão também. O Tietchan. Aí ele falou assim, tem que pegar a madeira X lá, que eu não lembro, né? Daí ele falou assim, aí você pega a madeira, aí você corta a madeira e deixa ela um mês ouvindo só música clássica no quarto. Que mentiroso! E aí ninguém sabia se era verdade, se era mentiroso. E aí ficou aquela história, aquilo dito pelo mundo. Ninguém ia perguntar, o Souza sabia tocar mais que todo mundo. Mas a madeira já tinha sido cortada? É, diz que daí cortava a madeira e deixava a madeira um mês ouvindo música clássica, que daí diz que a madeira ia dar bom som. Não, mas agora, ei, o problema não é falar com a árvore. Não, mas a árvore tá viva, daí dá pra falar. Não, mas o problema não é falar com a árvore. Qual que é o problema? O problema é se ela responder.